E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife e ó, só escuta ó É moleque, exatamente, 60 segundos jovens, sim, cá estamos nós, deixa eu mexer aqui na minha cambox Vou jogar lá pra cá, cá estamos nós pra uma runzinha casual Não vai voltar, não é série nada, mas se você não viu essa série que é um marco aqui do canal Vou deixar o link aí no top da descrição da playlist de todos os vídeos de 6 seconds Clica aí que vale a pena, porque a gente foi do começo ao fim Eu vou jogar, vou explicar pra você quem já viu E pra quem já viu, hoje eu vou fazer a run, o amor é lindo A run, o amor é lindo, é a run, é muito difícil essa run, provavelmente vai dar merda Mas é a run que a gente salva a nossa esposa e tudo que a gente conseguir, tá? De dificuldade de guardão, vambora Espero que vocês gostem, eu adoro esse jogo, é muito divertido De tempos em tempos eu quero trazer uma runzinha pra vocês E qual que é a pegada? Nós temos 60 segundos Uma bomba vai cair na cidade Ai meu Deus do céu, calma, já tem que procurar o jogo de tabuleira A esposa tá ali, a esposa tem que ser a primeira coisa do desafio Pera, 3, 2, 1 e pega a esposa Vai a primeira coisa Esposa, água, rádio O cadeado tá ali, beleza, calma Já gota tudo o que a gente tem Manual, guia, precisa Mapa, precisa Lanterna, precisa Tabuleiro, vambora Uma cidade de gás tá ali Beleza Não peguei comida, não peguei comida, não peguei água Calma, vou pegar mais itens aqui Agora só comida e água, só comida e água Já deu 15 segundos, agora só comida e água Porque eu preciso pra sobreviver Vai, 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 vai Por favor está no ar, jovens Bom, então se você já não entendeu, uma bomba vai vir cair na nossa casa Nós temos 60 segundos pra pegar o máximo de equipamento possível e pular no nosso abrigo A gente já fez várias runs, várias brincadeiras Talvez eu já tenha feito a run, o amor está no ar Mas, mais uma vez, faremos a run, o amor está no ar Porque é uma run muito difícil de zerar o jogo A gente fez uns piques bem legais Umas alternativas muito boas Podia ter sido melhor Mas eu acho que vai ser interessante O que eu vou tentar nessa run dessa vez é Não vou sair nem com a esposa e nem com o cara A gente vai tentar resolver o nosso problema só aqui Então, enfim, pra você que nunca viu o jogo, então é isso Temos que sobreviver o máximo de tempo possível aqui E além de sobreviver o máximo de tempo possível Nós temos que sair Existem maneiras de sair daqui Sobreviver a esse apocalipse Mas nada é muito claro E depende de uma série de fatores Bom, só nós dois conseguimos Tanto tempo de apanhar as crianças Mas isso é só um treinamento e elas estão bem, não é? Quando abrimos a porta do abrigo Notamos que já havia alguns matchments na prateleira Não nos lembramos de trazer esses matchments pra cá Mas com certeza vamos fazer um bom uso deles Hora a hora, onde nós devemos ter escondido isso dentro da maleta Algum tempo atrás Ainda bem que nós a pegamos Dentro da maleta tinha uma garrafinha d'água Eles têm bastante água As práticas delas estão cheias de latas Então tem comida pra cacete E o abrigo está bem abastecido A gente pode, da primeira vez, se não me engano A gente pode ficar 10 dias sem alimentar eles Mas eu não vou arriscar Como a gente tem bastante comida e bastante água A gente vai manter sempre a faixa de 5 dias Então, de 1, 2, 3, 4, 5 A gente alimenta 6, 7, 8, 9, 10, 5, 10, 15, 20 A gente vai sempre alimentar E vamos esperar pra ver o que vai acontecer Tá? Eles brigaram na primeira noite Ninguém vai comer, ninguém vai beber Nenhum dos dois vai na expedição Então vamos com um sinal estranho Enquanto mandávamos a chuquinha de rádio Estamos seguros de que por trás das camadas Conseguimos ouvir uma voz Ela falava uma língua estranheira Ah não, e se forem os russos? Deveríamos ouvir melhor Mas e as crianças? Vamos ouvir Vamos escutar Vamos ver o que os russos estão falando Se quebrar o rádio não é um problema Porque a gente tá com o manual do escoteiro ali Que serve pra arrumar o rádio, certo? Não eram os russos Afinal eram canadenses O que não é muito melhor Seja como foram eles estrangeiros E não conseguimos entender o que dizíamos Nenhuma palavra Que decepção Não deixe Dolores passar tanta sede Não temos que nos preocupar até o fim do dia Podíamos jurar que esta poça d'água enorme não estava aqui Estamos sendo inundados Vamos pegar o que podermos desmentiramente Antes que eles comecem a boiar A gente vai salvar o rádio, obviamente É o mais importante que temos aqui Bem mais importante que todo o resto que tem ali Certo? Dia 4 tá tranquilo Ai que bom dar esse jogo Vou diminuir um pouquinho o som Pra vocês escutarem melhor minha voz, tá? Ah o mapa... Ah tá, tá ruim o mapa Beleza Conseguimos salvar o rádio Beleza Perdemos o baralho e o mapa Não são propostas tão grandes Dia 4 ainda dá pra segurar Dia 5 a gente vai alimentar E saciar a sede dos dois Dia 5, tá? Hoje a gente já vai começar Daria pra segurar provavelmente mais Mas pras contas ficarem fáceis Fáceis Vamos dar água e comida Para os dois Porque tem mantimentos Para dar e vender Ninguém vai fazer nenhuma expedição Beleza Então eles estão conversando Sobre a depressão Essa história é muito legal De você ir lendo e jogando 6 seconds é um jogo sensacional Inclusive eles já anunciaram O 6th Parsec Parsec Que é o próximo jogo Do 6 seconds Eu tô muito empolgado De verdade Vai ser no espaço A próxima edição Puta muito foda Eles estão falando Sobre as lembranças Dolores tá bem O Ted está bem A gente não vai mandar Nenhum dos dois sair Por enquanto Algo está faltando aqui Vamos pensar Ruído do ventilador Confere Barulhos estranhos No campo Confere Gritos de agonia Lá fora Confere Já sei Dolores tá muito calada Talvez seja bom conversar Não vamos conversar Deixa a Dolores Se acertar com a mente dela Parece que a Dolores Espeitou seus demora Sozinha Está muito mais alegre Ela passou o dia bem Não precisamos nos preocupar Pois o Ted está bem Até o dia 10 Não vai rolar nada A gente vai avançar Muito com a dupla Essa run Amor está no ar Tem várias maneiras De fazer ela Eu estou optando Por fazer de uma maneira Bem segura Esperando alguém Bater na porta Ninguém vai sair Não há muito espaço Aqui embaixo Então podemos sentir Cheiro de tudo Hoje quando um dos chujolos Soltou da parede Revilando um buraco Ficamos enojados O cheiro vem do buraco É terrível Devemos investigar De onde vem o cheiro E cortar mal pela raiz Sim Vamos ver o que está acontecendo Está saindo algum cheiro podre De algum buraco No abrigo Isso é um pouco preocupante Até porque pode ser algo tóxico Sei lá Olhamos para dentro Com medo de alguma coisa De alguma coisa Com garras Dentro Não pode se atacar Nada aconteceu Em vez disso Encontramos uma ratazana Que tinha morrido Tentando abrir Uma lata de sopa de tomate Como provavelmente Nos sairíamos melhor com ela Nós confiscamos a lata Demos a ratazana Um enterro digno Numa lata vazia Era o mínimo Que podíamos fazer No dia nove Está tudo tranquilo Nenhum dos dois Vai beber Nem comer Está difícil decifrar o mapa Talvez a gente possa restaurar Boa Com o boy scout Com o manual A gente consegue restaurar o mapa O livro é muito importante A barata mais importante Desjoguei esse livro Dos escoteiros E a gente restaurou O nosso mapa Isso é lindo Está na hora de dar Água e comida Para os dois Dia 10 Múltiplos de 5 Já passou um bom tempo Não sabemos o que está acontecendo Vamos tentar Transmissão De rádio Ver se a gente consegue Escutar alguma coisa Dia 11 O telefone lá fora Tocou Conseguimos captar Um sinal fraco Sintonizar o serviço De informações Adivinha só Boas notícias A contaminação lá fora Quase acabou Agora será bem mais seguro Caminhar na superfície A vida está difícil Mas hoje o Dolores Está de bom humor Nenhum dos dois Vai comer Trim, trim Pensávamos nunca mais Iríamos ouvir um telefone Mas de repente Começou a tocar Em algum lugar lá fora Parecia que era Da cabine telefônica Do outro lado da rua Devemos mandar alguém Até lá para atender Sim Eu vou mandar o Ted Deixa a Dolores Aqui por enquanto Beleza Foi uma boa decisão Os dois estão inteiros Para atendê-los Percebemos claramente Um alívio Por parte de quem chamava Eles se apresentaram Como sobreviventes De uma cidade próxima Começamos a trocar informações Quando a chamada Foi cortada Algo errado deve ter Rosto do lado deles Esperamos que eles retornem Ted voltou Amanhã está tranquila Dia 12 Ninguém come Ninguém bebe Ninguém faz nada Vamos avançar Já vai completar Duas semanas Debaixo da terra O que é desesperador Ok Chega dessa água Sem graça Dolores Está louca Por um café Um café americano De verdade Você pode beber Mais cinco chicas E continuar Mas onde vamos Encontrar café Bem A lanchonete preferida Ficava por os quarteirões Será que alguém Deve buscar café Não Ninguém vai buscar café Prioridades Pelo amor de Deus A Dolores está brava O Ted está entediado Dia 14 Está tranquilo Se tem alguém Que pode nos char De sua situação infernal É o nosso governo Você pode xingá-los à vontade Mas isso provavelmente Quer dizer que você É um contra Ou um comunista Somos cidadãos do bem Pagamos Nossas impostos E temos certeza Que Tio Sam Vai nos salvar Bem Essa é aquela vez Em que Deixa pra lá Os agentes do governo Estão a caminho Temos que ficar atentos A qualquer sinal Ouvido no rádio Ouvimos um sinal Dia 15 Múltiplos de 5 Vamos alimentar os dois Boas notícias Eles anunciaram Que estão resgatando Sobreviventes Esperem pra aguardar Logo seremos fora daqui Precisamos manter os dois Tranquilos E salvos Dentro do amigo Acho talvez De uma boa maneira Tá difícil manter A noção do tempo Ok Sem problema Tem umas damas ali Então por isso Que eles não enlouqueceram Os dois juntos Também não vão enlouquecer Tão facilmente Dolores sentiu o impacto Já Décimo sexto dia Tentaram dormir Sem sorte Estamos mais cantados Que antes Os problemas Teremos que enfrentar Ok Tá tudo tranquilo Nada demais Eles não preocupados Com a radiação Quando abrimos a porta Do banqueiro Hoje de manhã Pra entrar-se um pouco de ar Vimos uma pequena mala Na soleira da porta Não havia bilhete E a vizinhança Parecia vazia Devemos olhar O que tem dentro Sim Eu não lembro Se era um presente Ou uma mala Que me ferrava Eu sei que tem um desses Que me ferram Não vou olhar O amor está no ar As pessoas Pra que? Pra que olhar a maleta? Vamos sobreviver Não se pode confiar em ninguém Então não vamos arriscar Nessas vidas para isso Ninguém vai beber Ninguém vai comer Somente esperar Vamos chegar aos 20 dias Com certa tranquilidade Confesso eu Que mais tranquilo Do que esperava Crianças dão Dores de cabeça mesmo Né? Um comerciante Desmazelado Com uma mochila Tão surrada Quanto ele Nos vamos Nos fez uma visita Ele nos propor um negócio Por uma lata de sopa Ele nos daria a mochila Com tudo que tinha dentro Não sabemos o que tem na mochila E o comerciante Nos olha feia Sempre tentamos Não aproximar dele Devemos aceitar? Não Mas eu estou com um pouco De dó A gente tem comida Pra cacete Então Regaça Ai meu Deus Oxi Tinha um gato Na mochila O Charikov Assim que o comerciante Foi embora A mochila começou A sacudir com força E soltar gritos Infernais Afavorados Colamos as costas Das paredes Quando uma fera Enfim escapou Era apenas um gato Doméstico irritado O felino Nos lançou um olhar Ameaçador E foi sentar Em um canto Para se lambeira A coleira dele Dizia Charikov Será que é o nome dele? Ele é do dia 19 Dá pra segurar Mais uma noite Sem comer Charikov Parece gostar Do nosso tabuleiro De damas O passamento O passamento Favori dele Durante o período Do TED Extrema Em silêncio No abrigo E empurrar As damas Em cima Da mesa Enquanto Em cara Firme Quem quer Que esteja Sentado Mais perto O som Das damas Caindo Estão A cada 10 Segundo Está dando Nos nervos Estamos Coditando Guardar O tabuleiro Devemos Deixar Charikov Sim Deixa ele Brincar Deixa o gato Brincar Se distrai Fica olhando O gato Brincar Ele vai Quebrar Tudo Não é Que bonitinho É bonitinho Charikov Eu gosto Dele Foi só Sentar Em cima Dele A tarde Inteiro Que nos Deixou Sem Entretenimento Egoísta Desgraçado Pelo menos Ele não Quebrou Nada Dia 20 Vamos Alimentar E dar Água Para os Dois Comitimentos Curtíssimos Beleza Eles estão Passando O tempo O gato É bom É uma distração Impede Eles De ficarem Loucos E o gato Fica mudando Toda hora Ele vai Para um Lugar Diferente Alguém Batou Na Beleza Podem ter deixado Uma grande Oportunidade Mas não Vou arriscar Mesmo O pessoal Está pensando Em isso Notamos Cogumelos Estranhos Crescendo Nas paredes Já quase Não temos Comidas Talvez Seja uma Boa Ideia Tentar Comer Algum Daquele Qual A pior Coisa Não Coma O cogumelo Seus Imbecis O cogumelo É verde E vocês Não estão No jogo Do Super Mario Não vai Dar uma Vida Para vocês Né Vamos Segurar O gato Mudou de lugar De novo Dia 23 Está tudo Tranquilo Charikov Sabe Se virar Sozinho Mas talvez Ele não Seja Independente Quanto Parece Acontece Que achamos Um endereço Na coleira Dele Mais provável É que seu dono Não esteja mais Ir A terra De ninguém É sempre Arriscado Devemos Ir lá Fora E fazer Uma Visita Sim Pode ser Interessantíssimo Ou pode ser Um erro Ué O Charikov Sumiu Levamos Nosso amigo Peludo Para dar Uma volta Para a terra De ninguém Logo Topamos Com dois Almejos Sobretudo Chapéu De feltro E óculos Escuros Eles arranjaram Os dentes Ao ver E o gato E disseram Que estavam A procura dele Parece que ele Era do avó Dos dois Que adoram De paixão Antes que pudéssemos Nos abrir a boca Eles pegaram O Charikov Nos agradecer E foram embora O gato Não pareceu Se importar Então talvez Tenha sido Melhor assim Dolores Não vai mais Conseguir sobreviver Sem água E Ted Parece estar Com o pé Na cova Precisa beber Algo imediatamente Dá pra esperar Até amanhã Mais uma transmissão Do exército Disseram Que precisam Definir Nossa localização Querem que deixemos Sinais Na proximidade Os sinais Devem ser cartas Cartas de baralho Estranho Não? Pediram Que fôssemos Ao ponto De ônibus Mais próximo E deixássemos Uma carta ali Com o número De quantos somos É extremos Mas temos O que perder A gente não tem cartas Porque a gente Perdeu na enchente Dia 25 Alimentar E dar água Para o Ted E para a Dolores A gente encaminhou Uma saída Creio eu Vamos ver Se a gente consegue Fazer a run O amor está no ar Que barulho é esse? Alguma coisa Ou alguém está debaixo de nós Temos que verificar O que é Que tal usar aquele bueiro Lá no canto Lanterninho Só pra iluminar Ver o que está acontecendo Deus do céu Que barulho foi esse? Olha aqui Voltou Poxa Charikov Se não estivéssemos lá na tarde Teríamos virado de jantar Da coisa que estava lá embaixo Não temos certeza Mas os olhos Pareceram de um réptil Muito agressivo E muito Mas muito esflameado Será que era um dinossauro? Para nossa surpresa Encontramos Charikov De volta Em nossa abriga esta manhã Nós sabemos O porquê ou como Ele voltou Será que gosta Do jeito que o tratamos? Do carinho? Do otimismo? Ou só das nossas latas de sopa? Só o tempo dirá Dia 26 Eles comeram dia 25? Preocupado Comeram, né? Acho que sim Dolores está calma A Tede não está reclamando Eles comeram dia 25 Está tranquilo Enquanto esvaziavamos Nosso balde em frente ao abrigo Descobrimos um mapa Desenhado às pressas No que restava de um muro Alguém desenhou um caminho E fez um X no final dele Pode ser que haja mantimentos ali Devemos conferir? Não Não faz sentido Você no meio de um apocalipse Confiar No mapa O Charikov Ih, cara Ela ficou doente Eu não tenho o magic kit Fudeu Charikov saiu para caçar Na terra de ninguém Até a noite Esta manhã Encontramos um rato morto Brilhando na nossa porta Charikov estava claramente Satisfeito com o presente Ficou desapontado Quando jogamos o rato Para longe Se bem que tocar Roedores auditivos Não deve ser uma boa ideia Então Talvez Devemos ter deixado O bicho onde encontramos Dolores Quer água E Dolores Ficou doente A gente não tem Um magic kit Para curar a Dolores Então a gente vai tirar Segurar A curiosidade quase matou o gato Charikov descobriu Uns fios soltos no teto E puxou para fora E esses pedaços do teto Caíram na nossa mesa Junto com uma grande bola De pelo aos perros De onde saiu isso Ninguém se lembra De ter visto antes O gato pode ficar irritado Se tentar tirar o fio dele Então é melhor deixar ele estar Ou será que devemos examinar Vamos examinar Torcendo Para por algum motivo Vir um magic kit Nesse fio Não faço ideia do que aconteceu Estou preocupado Seguimos o fio até lá fora Enquanto temos uma van Meio queimada Com dois homens surpresos dentro Cercados por um monte de luzes piscantes Parecem usar tecnologia de ponta Será que colocaram Uma escuta no nosso abrigo? A desculpa O farrapado De que estavam fazendo um piquenique Não nos convenceu Até o time sabe Que não dá para fazer piqueniques aqui E a van Não tem rodas Vai dar merda Os agentes estavam no espionante Agora em diante Estão na porta E querem se explicar Deveríamos ouvi-los? Sim Xaricova aqui de novo Ah, Dolores lente é um pepino Nos mostraram identificações Muito rapidamente Disseram que estavam Em uma missão confidencial do governo A escuta não era para nos espionar Mas sim o gato Eles suspeitam que ele seja Um agente russo Estão dispostos De nos deixar entrar na base Ultrassecretas deles Se ajudarmos em algumas missões Supersecretas deles Eles garantiram que voltariam A entrar em contato conosco Dolores não vai mais conseguir Subverver sem água O maior problema Não é a água da Dolores É a doença dela Eu não tenho como mandar ninguém lá Estávamos quase terminando nosso jantar Quando ouvimos alguém bater na porta Precisa ser um comerciante Muito interessado em munição O que fazer? Damas Não sei o que as damas vão fazer O que são essas risadas? Oferecemos o jogo de damas No lugar da munição O Vistete ficou bastante confuso Tentando explicar o que era munição Pedimos não entender Foi divertido Até ele pegar o jogo de damas E ir embora Que babaca Dolores está bastante doente Encontramos um bilhete A nome numa porta Quem quer que tenha escrito Pede para que mandemos um representante Para uma reunião hoje à noite Em um determinado lugar Não dá Porque a Dolores está doente Se eu mandar ela Ela não volta Se eu mandar o Ted A Dolores morre E a gente perde o jogo Estou preocupado Não tem o que fazer Um grupo de pessoas Destinando pijamas verdes Batendo na nossa porta Era a última coisa que esperavam Mas foi isso mesmo que aconteceu E mais Eles disseram que eram Merriman Queriam roubar dos ricos Para dar aos pobres Somos bem pobres Então talvez seja uma chance Fazer novos amigos Deixa eu entrar Mas eu acho que vai dar merda Se eu fizer isso Eles vão roubar a nossa comida Quer ver? Roubaram Filhas da puta Roubaram a nossa malha Roubaram a nossa Nós éramos ricos E deveríamos compartilhar O que temos com os outros Eles pegaram a lanterna E pegaram a mala Segunda vez que faço essa merda Ai, que arrombados Alguém está à porta Estamos assustados Mas talvez eu vou ser amigo De um soldado americano Devemos abrir sim A Dolores está viva Eu não sei como, velho Quem é que está aqui? Não havia ninguém lá Até depois do apocalipse Continuou com essa idiotice Bater o cero correndo O pau no cu De quem está lendo Ai, a Dolores Desprezou muito tempo, velho Ó, as agentes secretas Ligaram para a gente Com os cabos Para nos dar a próxima missão Que com certeza Vão nos levar ao bunker VIP Em breve Eles querem que a gente Faça uma expedição Com sucesso E anote que vimos nos diários Dolores Sacrifique-se pelo time, mulher Que medo da Dolores sair Concordamos Fornecer o que eles pediram Eles não agradeceram Pelo nosso censo E prometeram voltar com notícias Dolores foi para a superfície Tomara que ela volte Dia 35 Hora de alimentar Uma garrafa de água Uma garrafa de água Em troca do baralho Oferece uma garrafa de água Em troca disso Oferece duas Em troca do manual Bom, vamos se livrar Desse negócio Que a gente não precisa Será que não precisava De água também, né? Deve ter sido ignorado Mas tudo bem Não custa, né? Ok O Teddy está sozinho Tranquilo Não enlouqueceu Hoje foi o dia Dos distantes estranhos Um deles pareceu Imitando o som de galope Batendo duas pedras Contra a outra Enquanto o companheiro Fingia cavalgar um cavalo É tipo Raios Silver Pediram permissão Para dar uma olhada Em nosso mapa Para se localizarem Vai lá Deixa os doidos Olhar o mapa Dolores voltou, velho Voltou com um rifle Ah, não Olha Os caras deram um rifle Para a gente Porque a gente olhou o mapa Cheio de gangue de cães Gatos mutantes Todos armados Até os dentes Mal conseguimos sair com vida Mas a gente Ficaram contentes Com o nosso empenho Tomara que a missão Vale a pena Nosso bad já deu O que tinha que dar Esperamos que o abrigo Do governo Tenha um ótimo banheiro Quem sabe vai dar uma banheira Dolores foi ferida E o Teddy parece bem É o seguinte Dia 37 A gente vai alimentar E dar água Para os dois E agora Nossos múltiplos De chink Então vai ser 42 Agora Muito preocupado Com a Dolores Mas não tem o que fazer Ela está machucada E doente E eu não tenho Como curar Eu não tenho O match kit Beleza A vida está difícil O Teddy não Mais um dia tranquilo Até o dia 42 Nada a se fazer A Dolores está viva Por um tris Não fizemos nada A respeito dos ferimentos Dolores No entanto Parece doente A Dolores não tem clor A gente precisa Tratar os machucados Até a gente parece bem Não adianta apavorar Não tem o que fazer É simples Não tem o que fazer Tem que curar a Dolores Se a gente não achar Um match kit Dia 40 Bateram a porta Espero que seja Alguma coisa interessante Nunca ficamos tranquilos Quando alguém bate a porta Então quando o homem Aparecer hoje Propor uma partida De cartas Não deixamos nos convencer Será muito razoável Apostar duas latas de sopa Não Porque não tem barato Mano Eu não sei como a Dolores Está viva ainda Não jogamos Dolores não vai mais Conseguir sobreviver Ela precisa de um médico Ou pelo menos um remédio É agora ou nunca Os dois estão com o pé na cova Hoje temos uma carta Que parece ser de ouro Sobrevivente Afirmaram que não vão fazer nada E querem nos conhecer De novo Eles estão pedindo Para um representante lá A gente não vai Eu acho que a Dolores Vai morrer Não está viva Ai meu Deus Dia de comer Tudo isso parece muito arriscado Dolores não vai mais conseguir Sobreviver sem água Ela precisa de um médico Ela não tem cor nenhuma Vamos alimentar e dar água Mas está tenso Ninguém vai sair de casa Parece que conquistamos A confiança dos agentes Depois do nosso sucesso Pois eles pediram mais uma coisa Devemos fornecer latas de sopa Ou garrafas de água Para um agente em campo Eles vão tratar E a entrega em troca Receberemos um tapinha no ombro Eu prometo um futuro melhor Em um abrigo seguro do governo Não temos Nem as quatro latas de sopa Nem as quatro garrafas d'água É uma pena Dos Dolores morrer A Run O amor está no ar Oficialmente falhou A gente vai tentar salvar o Ted Ainda Dia 47 Tem alguma chance Vamos ligar o rádio A Dolores está bora A Dolores e o Ted Tem que fazer E o Ted ficou maluco Beleza A Run O amor está no ar É a pior Run da história Ah, Ted já 47 Segura, mano Uma mensagem do exército Vamos fazer o reconhecimento da área Mas a gente não tem as cartas mais Ai, meu Deus A esposa dele está morta Do lado dele Ok Ted já 47 sem nada Eu tenho o que fazer Eu tenho o que fazer Eu não tenho nada Eu não tenho alguma ajuda O gato não para de me olhar Ah, não dá pra sair do negócio Não dá pra jogar baralho Não dá pra fazer nada O Ted pirou A Dolores morreu O amor é uma merda Eu só queria dizer isso Não confie no amor De 47 Água e comida pro Ted Os agentes nos visitaram No meio da noite Pra não se lembrar Que devemos comer Se é sopa ou água Pode ser que fizer Não adianta A gente não tem água E não tem sopa Não tem o que fazer É surreal, mano Que desespero, velho Ted 52 Nada Barulho estranho no rádio Vai, confia Ted, é agora Ah, que medo Estão batendo na porta Um grupo de médicos Bateu a porta Pedindo mantimentos Para rebastecer seus kits Não devia Não duvidamos Que estivesse sendo sincero Afinal eles vestiram Jalex e tudo Vai, ajuda A água tem que ter uma sobrando Pedimos que nos mantrasse sua licença Mas eles disseram Que as tinham deixado Num outro par de calças Nós tivemos coragem De perguntar Demos a eles uma garrafa d'água E desejamos boa viagem E melhor sorte com as calças Se a Dolores estivesse viva Ela podia ter sido salva, né Encontraram um binete Se está assinado Diz que tem nos observado Falaram para mandar Um representante desarmado Um daço Sobrou o Ted O Ted sai do abrigo A gente perde o abrigo O gato não vai proteger o abrigo, né Estão batendo na porta de novo Está todo mundo maluco Os agentes estão perdendo a paciência Eles nos visitaram de novo Exigindo saber se vamos Dar os mantimentos ou não Se quisermos vê-lo outra vez Precisamos dar os mantimentos Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho água Nem a comida Mas era hoje Que era para comer Negamos ajudar Do vídeo que eles voltem Depois de vários dias sem água A Ted morreu Ah, eu esque... Você já era O amor é uma merda Estou empolgado com o próximo jogo Querem mais duas? Deixem o dedo no like Mais uma vez A playlist está aí E algumas vezes Que a gente conseguiu finalizar o jogo Duas para ser mais usado Eu filmei Então clica no link No top da descrição E vai assistir Muito obrigado Por que você assistiu Six Techers Sempre um astro Aqui nesse canal, né Tamo junto Meus queridos Um beijo Até a próxima E valeu E valeu